Música A oixeteria é toda especial, acho que ele não só nos passa uma formação acadêmica, como ele também nos ajuda a crescer como seres humanos, e a gente se desenvolve aqui, parte da nossa vida acontece aqui. Música Eu sou parte desse lugar, eu sou enxatana e eu vou ser para sempre enxatana, que é a minha segunda casa. Eu não sei um sentimento de pertencimento, porque é uma coisa que eles sempre desenvolveram na gente, é essa coisa de criar um ambiente em que as pessoas se conheçam, interagem de maneiras diferentes. Eu amei participar do teatro, particularmente, do segundo ano, para mim foi uma experiência sensacional. Música Eu gosto muito da Enxeta, eu acho que é um lugar muito bom para criar grandes amizades e também para estudar, eles ensinam muito bem. Música Eu gosto muito da aula que eu consigo tocar instrumentos, cantar e eu me sinto livre, eu gosto muito dessa aula. Música Eu adoro computadores, então arte digital é a minha aula preferida. Eu acho que eu gosto de várias coisas, do que mais e mais gosto, da aula de informática, do dia do brinquedo e do recreio. E eu gosto muito da biblioteca. Música Essa aula funciona da seguinte maneira, a gente joga jogos usando raciocínio e a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente. É de pensamento lógico. Tem alguns métodos que a gente aprende aqui, por exemplo, o método semáforo, que ele nos ajuda a pensar em alguma coisa de cada vez. Música E eu acho que essas atividades, essas inovações da Enxeta nos preparam para isso, para pensar diferente e agir diferente. Os valores que eu vou levar para a minha vida são os valores que eu aprendi aqui. Vem a Enxeta! Música